E o ministro dos transportes deixou o governo. Hoje à tarde, Alfredo Nascimento encaminhou à presidenta Dilma o pedido de demissão. A saída do ministro vem logo após denúncias de irregularidades na pasta dos transportes. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Numa nota divulgada agora à tarde, o Ministério dos Transportes afirmou que Alfredo Nascimento está disposto a colaborar espontaneamente para esclarecer as denúncias. As principais giram em torno de um suposto esquema de superfaturamento de obras do DENIT, que cuida das rodovias, e da Valec, responsável pelas ferrovias, ambos órgãos ligados ao Ministério dos Transportes. Bom, ainda segundo a nota, Nascimento decidiu encaminhar um requerimento à Procuradoria-Geral da República, solicitando a abertura de investigação e também autorizando a quebra dos sigilos fiscal e bancária. Segundo a nota também, Nascimento reassume agora a cadeira no Senado e também a presidência nacional do Partido da República, o PR, do qual faz parte. Nesta tarde, a ministra Eidelis Salvat se reuniu com senadores da bancada do partido para tratar do assunto, mas o nome do novo ministro que vai assumir a pasta dos transportes ainda não foi definido.